Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 17 a 23 de outubro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso Moral de Notícias? Governo anuncia auxílio Brasil de R$ 400. Luxemburgo é o primeiro país europeu a liberar plantio e consumo de maconha. Câmara de Nova Iorque retira a estátua de Thomas Jefferson por seu passado racista. STJ determina afastamento do governador Tocantins por seis meses. E Ministério da Agricultura suspende produção de carne bovina para a China. Vamos para a nossa notícia de destaque. Governo anuncia auxílio Brasil de R$ 400. Esse foi um dos grandes temas da semana. Então, na verdade, eu não trago uma única notícia. Eu fiz um compilado de notícias para você entender o contexto que envolve este Auxílio Brasil, esse novo programa social. Então, primeiro ponto de destaque. O governo anunciou oficialmente um programa social que vai substituir o Bolsa Família. O que você precisa ficar de olho pensando nas provas de atualidades? O nome deste programa social. Auxílio Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto. O valor. R$ 400. Porque a partir deste valor ocorreram várias discussões. E um terceiro fato que chama a atenção. O período de pagamento do benefício. Ele vai ter início em novembro de 2021. E há uma projeção de pagamento até dezembro de 2022. Então, Auxílio Brasil, R$ 400, previsto para novembro de 2021 a dezembro de 2022. O anúncio oficial foi realizado pelo ministro da Cidadania, o João Roma. E ficou uma grande interrogação durante o anúncio. Como será obtido o recurso, o dinheiro, para pagar esse benefício? O João Roma disse. O governo pagará e ficará dentro do teto de gastos. Ou seja, dentro do seu limite possível de despesas. Mas não explicou como. Uma grande interrogação. Vem, então, o ministro Paulo Guedes. Titular da pasta. Titular do Ministério da Economia. Para confirmar. Teremos um programa social com nome de Auxílio Brasil. E ele pagará mensalmente R$ 400 para todos os beneficiários. Ponto. E disse. Estamos estudando a melhor forma de alterar o teto de gastos para pagar o benefício. Ou seja, esse benefício não cabe no teto de gastos previsto para 2022. Então, a gente precisa achar uma forma de alterar. E o Paulo Guedes apresentou duas situações, duas hipóteses, para alterar esse teto de gastos. Primeiro, rever o teto de gastos. Então, ele disse. Olha, a gente pode rever o teto de gastos. Ou, então, excepcionalizar uma parcela do auxílio, uma parte do auxílio que não cabe. Que não fica dentro do teto de gastos. Então, deixar ele fora da regra fiscal. O que fica claro na fala do Paulo Guedes? Que será encontrada uma forma de driblar o teto de gastos. E ele enfatiza. Essa decisão não será técnica. Essa decisão será política. Fato do Paulo Guedes. Tecnicamente, o Ministério da Economia tinha encontrado o valor de R$ 300,00 como possível para o Auxílio Brasil. Com R$ 300,00 de benefício, o gasto ficaria dentro do teto. Mas, com os R$ 400,00, foi necessário, então, encontrar uma forma de driblar o teto de gastos. Fala do Paulo Guedes. Beleza? Vamos para os dobramentos. Câmara dos Deputados. Foi criada uma comissão na Câmara para analisar a PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios já é uma discussão de alguns meses. O que são precatórios? Vamos lembrar rapidamente. Imagine despesas que o governo tem com dívidas. Dívidas com estados, dívidas com municípios, dívidas com pessoas físicas, jurídicas. Dívidas já reconhecidas pela justiça, transitada em julgado, não tem como recorrer mais. O governo precisa pagar essas dívidas. Isso são chamados de precatórios. E há uma PEC. O governo costura um acordo para limitar o pagamento de precatórios ou para conseguir aumentar o parcelamento dessas precatórias. Isso está sendo discutido ao longo de 2021. E essa Câmara, essa Comissão Especial da Câmara dos Deputados, aprovou inicialmente a PEC dos Precatórios. com dois dispositivos que vão viabilizar o Auxílio Brasil. Um dispositivo coloca um teto para o governo pagar precatórios. Então, de repente, o governo teria que pagar, só um exemplo, 2 bilhões de precatórios. Essa Câmara, essa Comissão, estabeleceu, olha, para exercício, para aquele ano, o governo só pode gastar 800 mil com precatórios. Ou seja, estava previsto 2 bilhões, com a mudança para 800 mil, sobra um recurso, né? Há um dinheiro disponível que pode ser colocado em outro setor, como, por exemplo, no Auxílio Brasil. Então, foi aprovado um teto para as precatórias. Segundo ponto, há uma mudança na metodologia dos gastos do governo. Uma metodologia para estabelecer o teto de gastos. Também foi aprovado por essa comissão. Então, com essas duas alterações, com um teto para as precatórias e com uma mudança no teto de gastos do governo, uma mudança de metodologia, fica vago um valor. Há a disposição de recurso para viabilizar o Auxílio Brasil. Isso foi aprovado numa comissão especial. Ainda passará pelo plenário da Câmara. Se tudo se confirmar, o governo conseguirá pagar o Auxílio Brasil sem furar o teto de gastos. Beleza? Tá, mas essa medida também teve consequências. Quatro secretários do Ministério da Economia, quatro secretários do Paulo Guedes, pediram demissão após essa manobra. O secretário de Tesouro e Orçamento, o secretário de Tesouro Nacional e os seus respectivos secretários adjuntos. Eles alegaram motivo pessoal, mas o grande pano de fundo para essas demissões seria essa manobra para driblar o teto de gastos. É importante a gente ficar de olho. Na próxima semana, deveremos ter essa votação na Câmara. Fique atento. Beleza? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago uma questão de sociedade internacional. Luxemburgo é o primeiro país europeu a liberar plantio e consumo de maconha. Então, essa é a notícia. Vamos para os principais pontos. Primeiro, chama atenção. Você precisa gravar o nome do país que realizou tal medida. L de Luxemburgo, L de liberação. Depois do L vem o N, maconha. Então, quem fez a liberação do plantio e consumo de maconha foi Luxemburgo. Primeiro país europeu. Não é o primeiro país europeu a descriminalizar maconha. Vamos entender qual é o ineditismo do fato. A permitir o plantio e consumo doméstico da maconha. Então, um cidadão que tenha mais do que 18 anos pode cultivar legalmente em sua casa até quatro plantas de cannabis, tá? Para uso pessoal. Então, o plantio e consumo doméstico de maconha em Luxemburgo foi liberado. Continua proibido no país. Importante destacar. O consumo no espaço público, o transporte de maconha no espaço público, a comercialização da erva para consumo continua proibida. Tudo isso está proibido. O que foi liberado é plantio e consumo doméstico. Também foi liberado o comércio de sementes. Então, isso também é uma novidade. Esse comércio pode ser realizado nas vias tradicionais de comércio físico, pelo comércio online ou até mesmo pela importação. Então, o Luxemburgo autorizou a comercialização de sementes. Importante entender o contexto. Um estudo demonstra que a maconha é a principal droga consumida em Luxemburgo. Principal droga ilegal, né? Consumida em Luxemburgo. Então, pra tirar... A ideia do governo é pra tirar essas pessoas da ilegalidade. Porque se consomem maconha, estavam ilegal pela legislação do país. Então, pra tirá-las da ilegalidade, pra evitar que elas tenham contato com traficantes, ou seja, pra evitar que elas continuem na ilegalidade no momento de compra, o governo autorizou plantio e consumo doméstico. A ideia é, se essas pessoas têm oportunidades de consumirem a maconha sem estarem numa situação de ilegalidade, pode ser que elas sejam atraídas pra esse tipo de prática e evitem contato com traficantes. Então, é uma ideia de Luxemburgo pra dar uma situação legal pros seus habitantes e também pra inibir um pouco do tráfico de drogas no país. Beleza? O tema tem relação com política de drogas, com uso recreativo de drogas. Sugestão de leitura. Em quais países o consumo de maconha é legalizado? Venho pra uma segunda notícia de Sociedade Internacional. Câmara de Nova York retira a estátua de Thomas Jefferson por seu passado racista. Pontos que você precisa ficar de olho, tá? Quando nós temos um fato desse. O local que ele ocorreu, o nome da personalidade envolvida e a motivação. Então, o fato é a retirada de uma estátua na Câmara de Nova York. Local? Câmara Municipal de Nova York. Beleza, Márcio. Compreende isso. Personalidade envolvida. Se tirou uma estátua, é a estátua de quem? Estátua de Thomas Jefferson. Márcio, eu tenho uma dúvida. Não é importante eu saber quem foi Thomas Jefferson também? Beleza. Ótima observação. É um ex-presidente americano e é o primeiro autor da declaração de independência dos Estados Unidos. Então, espera aí, Márcio. Se é um ex-presidente, se foi aí, atuou, é um dos responsáveis pela independência do país, não merece mesmo estátua? Bom, entendeu? Porque a estátua, então, teria sido removida pelo seu passado escravagista. Registros históricos demonstram que ele tinha mais de 600 escravos. E nós vivemos um processo de revisionismo histórico. Algumas práticas, que no passado faziam parte do cotidiano, hoje, no nosso processo de revisionismo histórico, são condenadas. Como, por exemplo, esse passado escravagista do Thomas Jefferson. Então, como exaltar alguém que tinha escravos, que participou aí, que contribuiu para que ocorresse trabalho escravo? Mesmo com a sua atuação na independência, mesmo com a sua presença como presidente dos Estados Unidos, existem aí algumas marcas que talvez não mereçam ser exaltadas. Foi isso que entendeu a Câmara de Nova York. Então, estátua de Thomas Jefferson, removida por este motivo. Ele tem um passado escravagista. Essa é uma discussão que ocorre não só nos Estados Unidos, ocorre no mundo todo. Vou dar alguns exemplos para vocês. No próprio Estados Unidos, a estátua do Robert Lee, um general confederado, alguém que lutou no passado pela manutenção do trabalho escravo, foi retirada na cidade de Charlottesville, na Virgínia. No Brasil, nós tivemos um incêndio na estátua do Borba Gato, como forma de manifestação, porque Borba Gato foi um bandeirante que participou da caça e escravização de índios e negros. Na Colômbia, manifestantes derrubaram uma estátua do Cristóvão Colombo, por seu passado, lá no processo de colonização, pela dizimação de população indígena, pela escravização de parte da população indígena. Então, é um movimento global de revisionismo histórico. Fiquem de olho. Teremos questões sobre esse tema em várias provas ao longo de 2021. O tema tem relação com o antirracismo, com o revisionismo histórico, sugestão de leitura, quando as estátuas caem do pedestal. Vale a pena ler esse artigo. Agora eu vou falar um pouco sobre o Brasil. Política nacional. STJ determina afastamento do governador do Tocantins por seis meses. Chama atenção para os fatos que você precisa destacar pensando na sua prova de atualidades. Primeiro, que um governador foi afastado. Não confundir com impeachment, com cassação, porque a prova vai colocar palavras ali para confundir você. Então, ele foi afastado. Então, é temporário. Seis meses inicialmente. Tá, Marge? Já entendi. Um governador foi afastado. Segundo ponto que você precisa deixar muito bem resolvido. O local que o fato ocorreu. Estado do Tocantins. Então, o governador do Tocantins foi afastado. Ainda podem perguntar para você o nome dele. Mauro Carlesse, do PSL. Março, deixa eu resumir aqui. Então, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, foi afastado por seis meses pelo STJ. Maravilha. E aí, vem uma outra possibilidade de questionamento. O motivo. Por que o Mauro Carlesse foi afastado? Existem investigações, tá? Sobre propina, desvio de recursos no setor da saúde no estado do Tocantins. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Mauro Carlesse faria parte de uma organização criminosa que estava tentando impedir investigações sobre atos ilícitos do seu governo. Então, é uma dupla, né? Duplo crime. Duplo suposto dos crimes, vamos dizer assim. Na área da saúde e na de segurança pública. Na área da saúde, desvio de recursos, recebimento de propina. Na área de segurança pública, uma organização criminosa que tentava impedir, obstruir investigações. Então, por esse motivo, Mauro Carlesse afastado. As investigações estão em curso. O tema tem relação com política nacional, com operações ERES e GEA, nome das operações que investigam o governador do Tocantins. Sugestão de leitura. Governador do Tocantins é alvo de operação da Polícia Federal. E a nossa última notícia da semana é Ministério da Agricultura suspende produção de carne bovina para China. Vamos entender esse contexto. Essa é uma boa questão de prova. Seguinte. China. China é a principal compradora de carne brasileira. Você destaca isso. Então, um mercado interessante e importante para o Brasil, para a balança comercial brasileira, para as exportações do país. Essa exportação de carne brasileira para a China está suspensa. Mas não está suspensa de hoje. Não aconteceu essa semana. Essa suspensão ocorreu, no exato momento dessa notícia, há 45 dias. Então, já são 45 dias de suspensão da exportação de carne brasileira para a China. Qual é o motivo? Tivemos dois registros da doença da vaca louca no Brasil. E pelo acordo comercial Brasil e China, em relação à carne, quando uma doença desse tipo, como a vaca louca, ocorre, a suspensão de carne do Brasil para a China ocorre de forma imediata. Então, o Brasil suspendeu a exportação. E aí, é de praxe que a China sinalize depois de alguns dias, geralmente isso acontecia em até 10 dias, olha, o caso foi avaliado, não há nenhuma problemática, não é algo crônico, é algo pontual, pode retomar as exportações. E a China não fez isso. Então, já são 45 dias que essa suspensão está mantida. Então, tem muita carga de carne parada no Brasil, direcionada à China, esperando essa liberação. Diante desse contexto, o Ministério da Agricultura determinou que os frigoríficos que estão aptos para exportar a carne para a China suspendam novas produções para aquele país. Não é suspender a produção, suspender produções direcionadas àquele país. Então, há agora, no momento, ministros brasileiros com ministros chineses costurando uma possibilidade desta retomada. O fato é que o setor será bem impactado por essa medida. A gente precisa ficar de olho nos desdobramentos do caso. A prova pode te perguntar para qual país foi suspensa a exportação de carne brasileira, e aí você fica de olho na China, se é de China, se é de carne, pensa nisso. Pensa que a China tem a maior população do mundo, então eles têm um apetite por carne, um mercado interessante para o Brasil, e podem perguntar o motivo dessa suspensão. Essa suspensão ocorreu após dois casos atípicos, importante dizer, não é algo crônico, da doença da vaca louca confirmada no Brasil. O tema tem relação com vaca louca, com comércio exterior, sugestão de leitura. O que se sabe sobre o veto chinês à carne brasileira? Eu volto daqui a pouco com o nosso Desafio da Semana. Chegamos agora ao nosso Desafio da Semana, uma questão elaborada pelo professor. O país elegeu sua primeira presidente poucas semanas antes de se tornar uma república e deixar de reconhecer monarca britânica como sua chefe de estado. No ano passado, o país já havia sinalizado sua intenção de se separar do grupo de nações que integram a chamada comunidade britânica. O que o enunciado destaca? Que um país elegeu a sua primeira presidente e que em algumas semanas esse país se tornará uma república e deixará de reconhecer a coroa britânica como sua chefe de estado. Esses são os pontos do enunciado. Vamos ver qual é o comando, o que a questão espera de você. O nome do país que vai abandonar a monarquia e trocar a rainha Elizabeth II por um presidente como chefe de estado é... Opa! É o tipo de questão que pergunta a localização. Muito comum esse tipo de questão em prova de atualidades. Então, qual o local do fato? E eu quero saber de vocês, que país é esse que elegeu sua primeira presidente que se tornará uma república que deixará de reconhecer a coroa britânica como sua chefe de estado? Alternativa A, Escócia. Alternativa B, país de Gales. C, Taiwan. D, Irlanda do Norte. ou E, Barbados. O que você marcou? Pausa para responder. A, B, C, D ou E. Márcio, essa questão é barbada, entendeu? É barbada. Alternativa E, galera. Barbados, uma ilha, independente já, desde a década de 50, tem um parlamento próprio, mas a rainha Elizabeth, a coroa britânica, representava o estado. Então, o chefe de estado de Barbados era a rainha Elizabeth. Mesmo o Barbado sendo um país independente, mesmo tendo um parlamento próprio. Esse grupo de países, não é só Barbados, não, 15 países do mundo tem a rainha Elizabeth, tem a coroa britânica como a sua chefia de estado. São 15 países do mundo. Isso é chamado de Comunidade Britânica. E agora, Barbados deixará essa Comunidade Britânica. Elegeu aí, algo inédito então, a Sandra Mason como presidente. Foi uma eleição indireta, uma eleição realizada pelo parlamento. Ok? Pessoal, no encerramento da aula, não tem como eu deixar de desejar uma boa prova para quem vai prestar a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo de escrevente técnico-judiciário. Tenham tranquilidade no dia 31, calma, vai dar tudo certo, vocês estão preparados, nós vamos gabaritar atualidades, hein, galera? Espero vocês na próxima semana, felizes por terem ido bem no TJ para acompanhar mais um Top Atualidades. Um abraço e boa prova. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!